E aí galerinha, boa tarde, são 12 horas e 43 minutos, hoje dia 20, não dia 30 de abril 2015, tamo aqui na rodovia Régito Temcurto, na BR-116, sentido de São Paulo, tá tranquilo o trânsito, olha o que que é aqui lá na frente, rapaz é um GPN, ô deixa eu acelerar aqui rapaz, ô moço, ô moço, espera aí, vai devagar pô, tem adesivo aí, ô, quero falar com você, rapaz, se tivesse um PX aqui eu ia falar com ele, ô moço, vai devagar, rapaz, tá andando demais, deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ih rapaz, agora vem uma rapaz, não vou alcançar não, hein, deixa eu dar mais uma apertada aqui, deixa eu chegar a perder lá, moço, espera aí, rapaz, mas como anda esses bichinhos, rapaz, esse aí não tá perdido da manada não, eles não andam só em grupo de noite, é de dia ainda rapaz, eles devem ter se perdido do bando, vai devagar, moço, vai devagar, ó a curva, ó a curva, moço, ô meu Deus do céu, ah vem, mas deixa, deixa, tô chegando, peraí, nossa, mas como anda, rapaz, aí, 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 vai devagar, moço, ôi, tem adesivo aí, moço, sou eu, sou eu, rapaz, não quer diminuir não, peraí, ó, vou dar uma acelerada aqui, que eu acho que eu pego ele, hein, pega nada, rapaz, olha como antes, bicho, ei, moço, moço, peraí, eu quero ver se você tem um adesivo, se eu tivesse um PX aqui, eu já falava com ele, aí, esse pessoal é tudo meio fechado, né, rapaz, acho que eles não são muito de conversar com os comuns, moço, moço, rapaz, não vou chegar muito perto não, hein, vai que dá alguma coisa errada, fica meio por aqui mesmo, peraí, opa, 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 devagar, devagar, e já vai dar uma passada no outro ali, opa, fica mais longe, longe, calma, boa, boa, acho que ele vai parar, hein, tá diminuindo, tá diminuindo, ei, moço, dá um adesivo aí, moço, esse aí eu acho que é fiotão ainda, hein, o adesivo dele é branco, bem verde, acho que ainda não tem unidade ainda, moço, moço, eu acho que ele vai parar, deixa eu mais longe, calma, peraí que tem uma curva ali, cuidado, vai devagar, moço, vai devagar, depois o pessoal fica falando que vocês ficam fazendo besteira na estrada aí, vai devagar, ô, calma, isso, 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 dá um adesivo aí, moço, eu queria um adesivo, eu só queria porque o pessoal não dá atenção pra gente, rapaz, que a gente que é comum assim, não tem essas coisas no caminhão, o pessoal não dá muita atenção não, ô, moço, moço, ih, vai entrar ali, rapaz, ei, foi, esse aí acho que é fiotão ainda, não tem unidade ainda, ah, que pena, rapaz.